Oi, malta gira! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje trago um vídeo super e mega especial. Acredito que vocês já estão tão entusiasmados quanto eu quando veem apenas o título do vídeo, mas sim, é verdade, esta maquilhagem vai ser feita todo este tutorial com a ajuda preciosa do expert em maquilhagem, Zach Marshall. Por isso, pessoal, espero que vocês gostem deste tutorial de maquilhagem, que se divirtam, que aprendam mais alguma coisinha e que apreciem este conjunto de tutorial bem à séria com uma boa dose de brincadeira. Bora lá, gente! Então, biores, em primeiro lugar, vocês vão agarrar no vosso creme de coco e vão passar apenas pela vossa pálpebra móvel para deixar bem hidratada. A seguir, the fuck? Por que que estou ao revés, mafalda? A seguir, vocês vão agarrar no vosso pincel e vão passar a cor que vocês mais desejam num canto do olho. E assim igual no outro canto, como é óbvio, para não ficar tudo desproporcionado. Dá ré, mafalda! Isto continua ao revés, flor! Depois, na outra metade do olho, vocês vão passar outra cor diferente. Eu escolhi o cinza, cor da lua, porque eu quero brilhar nesta noite. Vocês têm que espalhar bem a cor. Espalha com vontade, para arrasar com as inimigas. Outra vez! Logo a seguir, eu não estou a perceber por que há tanta maquilhagem no olho. Socorro! Depois disto tudo, vocês vão passar uma cor mais clara no interior do olho. Esta cor vai simbolizar as estrelas. Graças a ela, eu vou brilhar ainda mais. Posso passar assim um bocadinho da cor debaixo das sobrancelhas e também pela parte de dentro do olho, porque nunca é muito, não é? Tem que estar linda, perfeita, maravilhosa sempre! Vou piscar o olho para ela. Ai que belo que eu sou a fazer esta cara! Vamos começar por fazer a nossa linha no olho. Perceberam? Eyeliner, linha no olho. Ok, pronto. Desculpem. Vamos fazer ela bué, fininha e com calma para não borrar na make toda que já fizemos anteriormente. Que eu estou louca! Depois, com uma caneta permanente, vocês vão puxar a parte inferior do olho Pra baixo e vão passar com força Ai credo, meu Deus Que impressão Faça também na parte de cima, embora não seja necessário Porque já tem muita maquilhagem A seguir vocês vão agarrar Nesta coisa rosa que eu não sei bem O que é, é Ah, é tipo um pente, mas pros cílios E ah, sim, correto Vocês vão passar esta cena nos vossos cílios Para que assim, quando fizerem contato com o boy Vocês vão deixá-lo apaixonado no acto Depois vocês vão agarrar em mais maquilhagem E vão passar nas vossas sobrancelhas Pra preencher, tenham cuidado pra não se passarem E ficarem com as sobrancelhas tão grossas Como a do Yogo Senna, a continuação Vocês vão agarrar nesta coisa e vão passar pela vossa focinha Espalhem com vontade E não deixem nenhum canto sem o produto Depois vocês vão agarrar neste ponto de base E vão pôr assim um bocadinho em cima da vossa mão E com o pincel vocês vão passar o produto pelo vosso Gepeto pra esconder todas as vossas Imperfeições, batam com vontade Na vossa cara como um pincel, bem assim Como se fosse a segunda guerra mundial Pra assim o produto ficar bem espalhadinho Na vossa pele Bate na testa, na bochecha, no nariz Em toda a superfície da vossa cara A seguir vocês vão agarrar neste iluminador da máquina Que também foi patrocinada E vão passar debaixo dos vossos olhos Pra esconder as olheiras De não ter dormido nada na noite passada Pode passar assim também no busto Caso eu não tivesse tempo de eu fazer Eu não sei porque eu continuo a espalhar o produto É só mesmo pra eu vos mostrar que eu demoro imenso tempo Em maquilhar-me Depois com uma cor assim castanho bronze Vamos passar na nossa bochecha assim bem gostoso E também pelo nariz pra afinar ela Deixar ela bem fininha como o da Paris Hilton Pode passar também nos cantos da testa Porque... Porque sim, ok? Se eu digo vós pra fazer, vocês fazem Com esta paleta desta marca Vocês com o vosso dedo vão bater mais uma vez na vossa bochecha Pra tapar não sei o que Depois com esta mesma paleta Mas com a ajuda do pincel Vocês vão continuar a encher a vossa cara de maquilhagem Porque nunca é suficiente Né meninas? Com a mesma cor Passem também pelo nariz e pelo busto de novo Com esta outra cena Vocês vão continuar a encher a vossa cara com merdas Mas o que importa É estar linda de morrer Depois com estes batons da Kylie Jenner Vocês vão passar pela vossa base Pra ficar deslumbrante Como a Teresa Guilherme Nas galas da Casa dos Degredos Passem o batom com muito cuidado Pra não sair da zona das bases E assim não aparecerem Que acabaram de trocar saliva com o boy, não é? Ai, eu não acredito que eu disser isso Desculpem E assim finalizamos a nossa make Para uma night de glamour e luxúria Com esta make estás mais do que pronta Para arrasar com as inimigas E roubar o boy delas Eu espero que tenham gostado E siga a sambar, né queridinhas? Foi o vídeo do tutorial Espero que vocês tenham gostado Meio obrigada ao Zeque Por participar neste vídeo Por tê-lo tornado ainda mais bafónico E ainda mais divertido E não se esqueçam de cuscar Todas as redes sociais E o canal do Zeque Vou deixar os links aqui em baixo E é pá pessoal I love you Thank you so much for watching Não se esqueçam de deixar os vossos comentários Com sugestões de vídeos Com o que acharam deste vídeo Com muito amor e carinho Fazer um like E de subscrever o canal Para crescermos mais e mais e mais Um enorme beijo E um beijo Doört... Do i games